Crônicas Noturnas da Comunicação, as boas lembranças, histórias e marcos de 28 de fevereiro na história do Brasil e do mundo, no relato da nossa coordenadora de organismo, Giovanna Leonardi, especial para o Jornal da Vida. Papa Bento XVI renuncia ao pontificado no Vaticano em 28 de fevereiro de 2013, 11 anos do fim do pontificado de Bento XVI. Hoje, Dom José Ronaldo Ribeiro, Bispo Emérito de Formosa, em Goiás, faz 67 anos de vida. Dom Edmar Peron, Bispo de Paranaguá, no Paraná, completa 14 anos no Episcopado Brasileiro. Dia 4 de março, Dom Edmar Peron celebra 59 anos de vida. O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado anualmente dia 28 de fevereiro em vários países pelo mundo e abrangem as doenças, não só no âmbito da neurologia, mas em todas as especialidades médicas. Em 28 de fevereiro de 1986, lançamento do Plano Cruzado no governo José Sarney. A cantora e compositora carioca, Tereza Cristina, faz hoje 56 anos. Todo dia 28 de fevereiro, data da emancipação política e administrativa de Esteio. A paróquia Coração de Maria celebra uma missa campal festiva. Esteio tem o título de Capital Nacional da Solidariedade. Aniversário de casamento do jornalista Monteiro Neto com a psicóloga Heloísa Helena, em Barretos. 36 anos de união matrimonial. O casal tem três filhos, Lara, João e Helena. Giovana Leonardo para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. É isto.